Ah, oi! Esse vídeo é a parte 2 da gameplay do jogo base de Overcooked 2. Eu sou o Matheus, e a voz caótica que vai me acompanhar mais tarde é a Luisa. E esse é, tecnicamente, o segundo vídeo em que eu edito, então me desculpem pelas habilidades de iniciante, vou melhorar, eu prometo. Então, sem demorar mais, vamos lá. Bora. 320? Fácil. Easy. Sushi? Ah, sushi, você tem pepino, meu Deus. Matheus, o arroz você já sabe, né? Nossa, eu tenho que lavar a louça. Deixa que eu lavo a louça, tá tudo bem. Ai, que você é mulher, mentira, desculpa. Meu Deus, cara, é muito, nossa, é muito machismo com uma pessoa só. Não, Matheus, eu vou cortar, mudança de planos. Mudança de planos, pega o arroz, pega o arroz, pega o arroz, pega o arroz, aqui tem arroz, pronto. Eu fui no outro fim do mundo pra pegar arroz, obrigado. A gente tem que fazer o que? Sushi e peixe cortado. É. Como é que eu jogo? Ai, achei, eu tenho que jogar assim. Eu vou entregar o sushi e o peixe. Tem arroz. Ai, calma. Lança pau e... Matheus, sei que vai lavar a louca, viu? Como que lava? A gente não socou como que lava. Achei. Toma aqui a louca lavada. Tu pronto, pelo amor de Cristo. O arroz quase queimou, mano. Mano, eu juntei o negócio com arroz. Cortar um gulho, buceta. Matheus, eu não me dou bem com esse lado aqui. Eu tô ficando em choque, eu não me dou bem. Por que que... Eu fui botar o arroz em algum lugar, eu diria. Matheus, eu vou lavar a louca, dá licença, vai pra aquele lado lá. Calma, eu joguei esse aqui no lixo. Matheus, não, é impossível a gente fazer isso, é impossível. A gente tem que ficar nas nossas recreativas posições. Você não sabe fazer arroz. Você não sabe lavar arroz. Oxi. Me lança arroz. Nossa. Arroz. Peixe cortado saindo no ponto. Tem um peixe pedindo peixe? Tem peixe. Matheus, pelo amor de Deus, tem que cortar bagulho. Matheus, tem que pedir peixe. Peixe e essa bosta aqui. Peixe e essa bosta aí. Como que... Ai, tem que cortar pepino, tem que cortar... Tem três arroz pronto. Tem que cortar pepino, tem que cortar pepino, tem que cortar... Matheus, você vai te ajudar. Não, calma, eu descobri como é que faz, descobri como é que faz, eu acho. Calma, pato. É, eu pedi pepino. Eu pedi pepino. Matheus, por que que você não me pede pepino, que eu jogo pepino? Eu esqueci. Dá uns pepinão. Aí agora precisa de arroz. Tem arroz. Não sei, eu joguei lá pra longe. Dá arroz, dá arroz. Eu preciso de arroz. Tem arroz em todo lado. Tem arroz pra todo lado dessa cozinha. Tem um prato ponto, tem um prato ponto, tem um prato ponto, tem um prato ponto. Matheus, pelo amor de Deus, cadê o sucio, Matheus? Calma, o prato, eu pedi prato. Por que que eu não consigo comer esse arroz aqui, não tá... Meu Deus, o prato. Matheus, do céu. Você precisa de prato. Calma, tô levando. Eu preciso cortar peixe. Meu Deus do céu, me perdi. Mano, a gente falando 320, fácil. 320, fácil. Pega. Matheus, pelo amor de Deus, não tem mais nada pra fazer. Matheus, não tem mais arroz, não tem nem como. Matheus, eu acho que é melhor a louça ficar comigo, você ir cortando as coisas, porque de resto... Puta que pariu. É que eu dei uma perdida. Ah, nenhum pedido pra caçar, daí se importa. Quando a gente conseguir duas estrelas, a gente vai ficar repetindo até três. Sim. Aí a gente se preocupa com a nossa performance. Níveis ocultos. Interruptores. Que fun, filhinho. Ele tem um barco e fofo. Ó. Você viu? Nham. Virar o Coisa dos Sete Mares. Também conhecido como pirata, sei lá. Coisa dos Sete Mares. Que que é isso? Puta, olha. É o nome da fase. Tá, Matheus, olha. O nome da fase é Kevin. Vamos ver. Tem que cozinhar, tem que fazer carne, farinha, tem que bater bolo. Bater bolo? Cozinhado no vapor. Pô, não vá. Pera, calma. Cozinhar no vapor. Eu acho que tem de carne e tem de peixe, Matheus. Ai, que nojo. Tá, eu vou fazer. Matheus, já começou. Me descapou, me dá caralho. Me dá o caralho que eu vou fazer vapor. Oxi, toma o caralhinho. Eu preciso cozinhar isso aqui no vapor. É só botar aqui, né? Não tem que picar. E botar no vapor. Matheus, o peixe não consegue enfiar aqui. Tem que cozinhar. Toma o peixe. Eu vou dar carne pra você também. Eu não consigo botar tudo. Fulha, Matheus. Dessa bosta aqui. O peixe é sozinho, Matheus. O peixe é sozinho. Você tá vendo? O peixe é sozinho. Bota o peixe nessa bosta. Continua aí. Isso aqui... O que que eu faço aqui, Matheus? Não, Matheus. Isso aqui é lá. Você precisa me dar farinha, Matheus. Farinha. Calma. Toma farinha. Farinha, toma. Calma. Calma. Farinha, toma. Farinha pra você. Farinha, me dá farinha. Obrigada. Me joga mais um a cinco farinha. Porque antes eu vou precisar de farinha. Por que que você tá me dando peixe, porra? Eu esqueci. Vai queimar. Toma, peixe. Bota no pato e envia. Bota no pato e envia. Calma. Matheus, pega essa bosta aqui dessa tigela. Pega a bosta da tigela. Bota dentro do bagulho. Pega a tigela. Pega. Precisa da tigela. Ah, tá. Eu preciso botar isso aqui junto com... Pera, o que que eu tenho que fazer que eu tô perdido? Eu tenho que botar isso com isso? Eu tenho que cozinhar? Não, eu entrega. Como que é trago no lúcio? Matheus, entrega. Matheus, por que que você botou na tigela? Bota... Matheus. Matheus, a gente vai começar de novo. Eu não sei como é que faz isso daqui. Eu me pegue. Matheus, ó. Cara, o negócio, a tigela, só vai a farinha. Aí bota aqui. Chega a tigela de farinha, bota dentro daquele bagulho ali, pega a carne, bota dentro do bagulho junto da farinha e me devolve a tigela. Ah, então eu deveria fazer assim? Não, mas é porque você botou a carne junto do bagulho dentro da tigela. Não é pra botar a carne na tigela. É pra você botar a farinha. Ó, você me dá a farinha, eu boto a farinha nessa bosta aqui. Aí eu pego a tigela, te entrego, você bota a farinha, me devolve a tigela, bota o carne e me devolve. Ah, aí eu tenho que te entregar a carne picada que você põe na batedeira também, o negócio? Não, não ponho na batedeira a carne picada. Você só bota a carne lá. Bota a carne lá, entendeu? Entendi. Acho que eu entendi, pelo menos, vou tentar. Se for invertido, vai ser acho que um pouco mais fácil. Não, não tá invertido. Matheus, me dá a farinha, me dá a farinha, me dá a farinha. Aí, farinha, calma. Farinha. Eu já vou cortar o seu peixe. Isso, ó, vai pica o peixe, pica o peixe. Pega essa carne aqui. Pica essa carne aqui. Não, não bota ainda não. Eu não consigo picar essa carne. a carne tá picada. Não, a carne tá picada. Espera, espera eu terminar a tijola. Vou picar mais carne. Entrega aí o pato. Pega essa carne aqui. Ó, pega, 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 pega aqui. Bota dentro do bagulho, me devolve a tigela. Então, eu tenho que botar... Pera, eu tenho que botar... Bota a carne, bota... Bota isso, bota a farinha. Não, bota a carne, bota a carne primeiro. Bota a carne primeiro. Aqui? Não, que fiz a panela. Eu não consigo botar a carne na panela. Mas como é que fica, então? Pera, eu... Porque a carne é na panela. Eu não consigo picar a panela, nem botar a carne aqui. Mas a carne é na panela. Bota a farinha, Matheus. Eu não consigo botar a farinha na coisa também. Acho que eu tenho que juntar os dois e... E agora? Não sei se não, me devolve. Deixa eu botar dentro daquele bagulho ali. Vou ver se é isso. Vou botar os dois juntos. Ah, tá. Botar os dois juntos? Que nojo. Tenta botar lá agora. Aí eu ponho lá, é isso? Nossa, que ligeiro. Tá, vamos. Entendeu? Faz sentido. Faz sentido. Agora eu entendi. Bom, a carne, Matheus, quando eu tiver um de carne, eu te entrego pronto. Mas você tem que me tacar, tipo, 90 farinha. E o peixe você corta, entendeu? Tá. E lembra de me devolver as tigelas. Ai, eu tava ligando o ventilador, que tá muito calor. Deus me torna muito mais. Isso, me dá mais cotenta, cogela. Quando tiver pronto, esse aqui eu já te entrego. Já tá pronto, ó. Se prepara que eu vou entregar. Ai, não consigo mais ver. Pronto, pega. Me dá a tijola. Ai, calma. Pega aqui, pega aqui, ó. Toma. Como é que eu que meço, porra? Não consigo começar isso aqui. Isso, me dá a tijola. Essa aqui vai queimar. Precisa de uma tijola. Precisa de uma tijola. A tijola tá sendo usada. Bota ali pra fazer. Isso aqui é um empregão. Matheus, a tijola dentro. Matheus, a tijola. Matheus, a tijola. Tijola. A tijola aponta também. Entrega os peixes, cara. Porque precisa entregar os pachos. Ai, eu tô tentando entregar em ordem. Aqui. Aqui. Oi. Agora dá fato. Matheus, tá pronto o bagulho lá. Me taca mais farina. Tá pronto o bagulho. É, pipipi. Aqui eu tenho que botar em fato. Entrega o peixe. Entrega o peixe. Tem peixe pronto. Tem peixe pronto. Aqui. Tem as vasilhas. Pronto ali, o de carne. Bota aí. Isso, bota aí. Bota aí. Bota em fato. Onde é que tem fato? Você tem que lavar. Não. Não, tem que lavar, mas não chegou, pato. Matheus, tem que me derrubar os pratos. Tá aqui a tigela. Matheus, não. Os patos tem que derrubar. Entendi, entendi, entendi. Imagina o arremesso dos pratos, eles quebram. Isso é engraçado. Eu chorava de rir. Isso, o peixe. Faz o peixe. Isso, eu tô lavando os patos. De boa. Você viu quanto a gente precisava? Prato. Não. Prato. Bucas. Eu joguei o peixe. Merda. Pega. Matheus, me devolve a tigela. Pega a tigela e devolve. Ai, toma. Cozinha. Toma. Ai, eu peguei o negócio. É, peguei. Entrega esse peixe aqui. Entrega esse peixe aqui. Pô, cadê esse peixe? Ah, não. Tem coisa que é do peixe. Pega. Ai, toma. Tem prato feito ali. Pra, 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 pra. Tem tigela pronta. Tem tigela pronta. Lava o seixe. O peixe tá pronto aqui. Tá, perfeito. Vou entregar o peixe agora mesmo. Tigelinha prontinha. Quentinha ao ponto. Opa. Ó, tem a pato. Pega pato. Tem pato aqui. Tem pato sujo. Pega a minha tijola. Deixa eu botar agora. Pesina, farina. Preciso de farina. Farina, 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 farina. Farinha. Tá, 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 tá. Toma a farinha. É, pipi, pipi. Tem prato sujo. Tem farinha aqui em cima. Tem coisa pronta. Pesos, ó. Pesos aqui, ó. Aqui. Entrega aqui. Tem um bagulho aqui. Pega a farinha. Pega a tigela. A tigela tá pronta ali. Tigela pronta. Deixa eu... Ai, eu preciso cortar peixe. Calma. Eu pedi de prato. Corta peixe. Tem tigela pronta. Matheus, peixe ali, cara. Olha o tanto tipo... Olha o prato ali com a pumbuca, com peixe. Ai, calma. Eu joguei errado. Me dá. Só mais um resto de peixe. Matheus, faz baixo. E a tigela. Eu preciso da tigela. Aí vai, pô, tigela. Toma a tigela. Tigela, 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 tigela. Eu preciso cortar esse peixe. Eu acho que a gente não vai conseguir, viu? Acho que a gente vai. Não, acho que é 800, cara. Mentira. Eu acho que é 800. Matheus, o cumbuca pegando fogo. Eu pedi prato. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Era 800. Eu tenho quase certeza. Era 820? Matheus, a gente vai de novo. Ah, mas a gente vai de novo. Agora a gente sabe. Mano, a gente consegue. Agora a gente sabe. Tem que cuidar com as cumbuca pegando fogo do nada. Nossa. Primeira coisa, manda farinha. Manda farinha. Já manda farinha pro pai. Manda farinha pro pai. Manda umas 38 farinha. Isso. 37 farinha. Peixe, eu preciso cortar peixe. Já tem cumbuca feita. Não, cumbuca feita. Puta merda. Puta merda. Meu Deus, eu não consigo cortar. É muita farinha. Eu pedi dois peixes. Tô fazendo os peixes já. Vou deixar cortar aqui. Meu Deus, tem a cumbuca pronta aqui. Tem a cumbuca pronta pra quando quiser, viu? Quando quiser, já tem a cumbuca pronta. Perfeito. É que eu tô cozinhando aqui os peixes. Tem outra cumbuca pronta. Quando quiser, já tem peixe cumbuca. Aqui, tigela pronta, gente. Obrigada. Me dá a chujula. Aqui. Deixa eu arrumar meu bisanplase aqui, pelo amor de Deus. Daqui a pouco tem o lavo pra pratar. Tá perfeito. Prato. Eu vou te devolver a cumbuquinha no... Exato. Me devolver a cumbuquinha, é isso. Pato pra lavar. Me dá pato. Vai, vai queimar. É... Toma, tio. Tem prato pra lavar. Toma, prato pra lavar. Prato pra lavar. Já vou lavar o pato. Pera aí, tio. Só botar essa bombinha aqui. Cuidado. Me dá essa cumbuca aqui. Pronto, ó. Pega essa cumbuca. Cumbuca pronta, eu vou lavar o pato. Prato pra lavar. É, o que tem aqui é peixe. Eu consigo. Matheus, tô lavando o pato. Pega a cumbuca, cara. Tem a cumbuca pronta ali. Prato aqui, pato aqui, pato aqui, pato aqui. Ah, tá. Pega o pato, pega o pato, pega o pato. Toma, obrigada. Deixa eu lavar o resto dos patos. Não, deixa eu fazer mais comida. Me diz cumbuca, cara. Ah, eu preciso de farinha. Aqui, preciso de farinha. Preciso de farinha aonde? Pega a farinha. Não, deixa eu pesar, não. Pera, aqui precisa, aqui precisa coisar. É porque você me deu um pato sem cumbuca. Desculpa. Calma que eu preciso de peixe. Ó, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Lava pato, lava pato. Pera aí que vai ficar pronto aqui. Pera aí que meu misiplastic, cara. Tá com a farinha meu. Desculpa. É, agora eu fiz disso e peixe. Luísa, tá indo muito bom agora. Vamos devolver a cumbuquinha. Devolver a cumbuquinha. Tem que tomar pato. Tem uma cumbuca pronta, ó a cumbuca pronta aí do seu lado. Deixa a cumbuca lá pra celebrar. Tá cozinhando. Ai, coisa. Calma. É aqui, ele quer isso, ele quer peixe. É um peixão. Eu joguei no lixo. Caralho. O que o prato dava do lado do lixo, velho? A cumbuquinha toma cumbuca, lava. Mentira, lava não. Ai. É, prato, é, o que mais tem que fazer? Eu tenho que colocar peixe. Toma. Cumbuca pronta. Tem uma cumbuca pronta, cumbuca pronta aqui, ó. Na mão, no pai. Aqui, cumbuca, entregar esse peixe, entregar esse prato. Tem prato pra lavar, viu, Bebe? Perfeito, tem prato pra lavar, tem prato pra comer. Matheus, agora o resto é cumbuca. Deixa eu passar cumbuca. Pois, eu acho que agora deu bom, viu? Acho que agora vai. Será que deu bom? Deu. Acertei a busanha. O negócio, cuidado. Matheus, entrega cumbuca, tem um prato, ponto. Entrega aqui. Entrega aqui e me dá pato. Entrega aqui e me dá pato. É 720, é 720, é 720. Pega cumbuca e entrega. Pega cumbuca e entrega. Vapo, acabou. Deu, 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 é isso, é isso. Matheus, relaxa, é isso, é isso, é isso. Vapo, incrível. Caralho, deu certo. É isso. Ai, tomando teu cu. Vapo, acabou. Ai, deu certo, sem pedidos fracassados. É isso, vambora. Incredible, adorei. Depois a gente pode se matar por causa de uma cumbuca. A gente se matando por cumbuca queimante. Vamos ver se pode ir. Number four. 4% está de queques, é o quê? É sushi, é sushi de novo. Aquele ali estava muito mais difícil que o normal. Porque os extras são muito difíceis, velho. São? Eu nunca joguei o vercúrgula. Esse aqui precisa dar dash. Nossa, tem como dar dash, gente? Uau. Vamos fazer arroz, vamos fazer arroz. Toma aqui, bagulho. Vamos fazer arroz, vamos fazer arroz. Ah tá, a gente precisa de arroz e cortar pepino. Como se eu já não tivesse pepino bastante na minha vida. Cara, faz o pano. Faz o pepino que eu estou fazendo aqui o arroz. Eu vou dar patatão do seu arroz. Nossa, que eu também preciso cortar peixe. De peixe, Matheus, vou aposir. Peguei. Calma que está de boa. Calma que está bom. Mentira, não está bom não. É o de arroz. Arroz, arroz, arroz. Para fazer mesmo. Cadê as cumbuquinhas de revestimento? As cumbuquinhas de revestimento. Cumbuquinhas de revestimento, cara. Ah tá. Cumbuca de revestimento. Pô, de cumbuca de revestimento. Mano, tem que lavar louça, buçanha, acho que eu lavo. Matheus, tem arroz pronto aqui. Arroz pronto, é só pegar. Tá, eu estou cortando coisa aqui. Calma que está bom. Vou lavar louca. Pega o arroz. Pega o arroz e tem que ir louca para lavar. Ah, eu pego de cumbuquinha de revestimento. O arroz vai queimar. O arroz vai queimar. Peguei, peguei. Dá uma lavada nos arroz, nos pratos, deixar de não. Sei lá. Tem arroz para fazer? Banho. Toma aqui arroz. Tem arroz para fazer para caralho. Mano, a gente precisa cortar coisa. Tipo, agora mesmo. Na real, a gente só precisa de uma cumbuquinha de revestimento para não pegar isso daqui. Calma. Mas os arroz já estão no cair. Calma que eu acho que deu bom. Só preciso entregar isso aqui para um cumbuquinha de revestimento que deu bom. Meu Deus, todos os arroz estão prontos, viu? Só me dá. Eu vou lavar pato. Eu vou lavar pato. Eu vou lavar pato. Não, lava pato você. Calma aqui. Não, eu lavo pato. Ah, eu preciso cortar a pepina. Obrigada. Tá bom. Desculpa, eu não aguentei. Vou botar os fracos tudo aqui, viu? Tá bom. Eu vou levar os arroz. Traz um sapapito que eu peço as dois. É bom que a gente já põe logo os dois, né, gente? Aqui tem isso. Preciso pegar com um cumbuquinha de revestimento. Ai, tem louça para lavar. Isso que eu lavo. Pode deixar aí. Não, faz as coisas, cara. Faz as coisas. Eu vou cortar pepino, calma. E, 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 e peixe. Luceta. Tem para atalhar na pia. Pega o arroz quando terminar. Pega o arroz quando terminar. Ai, 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 ai. Esse arroz é errado. Peguei, peguei. Calma que tá bom. Isso aí está bom ou não? Vou lavar mato. Entrega o que está pronto ainda não. Calma. Desculpa. É que tem que entregar na ordem para a gente pegar os pontão. Aqui. Quanto que a gente precisava mesmo? Esqueci. Não sei. Quanto que a gente precisava. Vamos tentar até o final. Até o final. Fingindo que a gente precisava de 800 também. Ai, a gente precisou de cumbuca. Nossa, deixa eu passar o que você... Ai. Cumbuca. De rava. Cumbuca, cumbuca, cumbuca. Eu vou cortar arroz. Entrega, 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 entrega. Entrega. É o entrega da equipe. Te abra, te abra, te abra. Que susto, socorro. Foi? Nossa. Certa. Eba. E corta o peixe, pelo amor de Deus. Nossa. Porque a gente é muito bom, né? Pelo amor de Deus, corta o peixe. Corta o peixe, pelo amor de Cristo. Ai, por favor, papai do céu. Ai, cumbuquinha de levantamento. Hoje a gente tá volante. Meu Deus, eu odeio essa foto. Mano, eu vi minhas amigas jogando essa fase. Eu quase não dei um tiro vendo ela jogar.